Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 4! Hoje a gente vai dar continuidade nas máquinas do Tech Reborn e fazer a nossa armadura da Powers Armor Switch, certo? Então, bora jogar! Ó, vamos fazer o uso já da nossa maquininha, galera! Ó, a gente vai fazer o Mass Fabricator, certo? E a gente precisa colocar esse cara aqui no compressor, ó, o mixer de metal. Olha como tá bem mais legal! Depois a gente pode colocar uns upgrades, deixar essas máquinas aqui bem boladas, porque a energia, por enquanto, tá susta, tá ligado? Se a energia começar a dar pau, o que a gente faz? A gente desce lá e mistura mais elementos, tá ligado? Pega mais elementos e planta mais elementos, como a Nether Wraith, Nether Wraith, 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 Wraith... Enfim, a gente mistura mais coisas, tá ligado? Pra poder gerar mais energias. Aí, ó... A gente vai fazer, galera, o Recycle. O Recycle é muito simples, o que ele faz? Ele pega itens que a gente não quer e transforma em Scrappy. Se eu achar dirt aqui, né, mano? Onde que tá o dirt aqui, cara? Não era isso, mas... Não era isso, cara. Esse negócio aqui não é dirt. Mano, cadê o dirt na minha cara aqui, mano? Pelo amor de Deus, hein? O Recycle, ele vai... Ele é Tiro 1. Tiro 1. Tem que prestar sempre atenção nisso, galera, senão explode tudo. Ele é Tiro 1. Por ser Tiro 1, ele vem aonde? Aqui, ó. Já tá com energia, já. Deixa eu ver o que ele recicla. Deixa eu ver se tem como ver nas receitas. Ele recicla qualquer coisa? Aparentemente, ele recicla qualquer coisa. Então, vamos pegar aqui, montaréu de madeira. Cadê aquele montaréu de madeira que a gente tinha? Deixa ele aí. Ele vai ficar gerando Scrappy infinitamente. Tá? Infinitamente. E aí, a gente vai colocar no Mass Fabriquetto. O Mass Fabriquetto vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vou colocar o Mass Fabriquetto bem aqui, bem longe desses caras aí, pra ele não explodir. O Mass Fabriquetto, ele é um devorador de energia, velho. Mas agora sim. Agora temos. O Mass Fabriquetto. Esse cara aqui, velho. Esse cara aqui, ele é um... Nossa, comedor de... De energia, cara. A gente tem que tomar cuidado aqui, senão esse cara destrói a nossa energia. Vamos ver se é possível ligar e desligar ele, cara. Eu acho que tem como. Eu acho que tem como. A gente vai ligar ele aqui, ó. Cadê o cabo? O cabo tava passando bem aqui, né? Isso. O cabo tava passando bem aqui. Espero que ele não exploda, velho. Espero muito que ele não exploda. E não leve todas as nossas máquinas embora, velho. Ó lá. Pronto. Dá pra desligar ele. Esse cara aqui... O que ele faz? Você pega esse Scrap e joga nele. E aí ele vai começar a fazer Mass Fabriquetto pra nós. Ó lá. Já consumiu o Scrap tudo, ó. Entendeu? Não adianta deixar esse cara trabalhando. Tem que colocar aqui muito Scrap. Então compensa se você tiver um stack de Scrap. Ou até mais Scrap. Colocar um monte aqui. Tá ligado? 64. Aí você coloca pra ele fazer. Aí ele vai fazer o Mass Fabriquetto pra nós. Né? E agora a gente vai fazer Industrial Blast Furnace. Certo? A nossa fornalha industrial. Ela é um bloco... De multi... Como que chama? Multibloco. Ela é uma estrutura multibloco. Nossa. E a gente vai botar ela aqui. E vai aparecer aqui, ó. A gente vai colocar... Pra... Por que não tá aparecendo? Porque tem esse negócio na frente? Por que não tá aparecendo isso aqui? Bom, não sei. Mas eu sei montar a estrutura dela. Então não precisa aparecer, não. Ela é uma... Essa máquina aqui é uma média. Tá vendo? Ela precisa de 128. Vamos completar lá a nossa máquina, galera. Eu sei que essa máquina aqui... Ela precisa de... Três aqui. Três aqui. Aí aqui deixa... Furado assim mesmo. Certo? Dois. Deve me fechar. E aqui fecha tudo. Aqui pode botar lava aqui dentro se quiser. Beleza. E é. Temos aí. A nossa industrial Blast Furnace. Que vai fazer algumas coisinhas pra nós. Ela faz esses metais mais sinistros. Thugstênio. Alumínio. Alumínio a gente tem. Mas titânio, ó. Faz algumas coisas legais. Chrome. Tá vendo? E aí como que faz pra gente conseguir mais, galera? A gente tem que fazer upgrade nessas caras. De lava. Se eu não me engano, se colocar lava dentro dela, aumenta... 100. Vamos ver. Ah. Colocar aqui embaixo. Tomar cuidado com essa lava. Depois que a gente for trocar os blocos aí, lembrar dela lá dentro lá. Senão a gente se ferra. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue aumentar isso aqui. E aí. Pronto. 1.800. Agora processa a Galena, né? Ah, ah, ah. E agora processa. E a gente vai conseguir Silver e Lead. Olha que beleza. Não tinha utilidade pra esse bagulho. Galena, Dust. Não tinha o que fazer com ela. Agora a gente tem. Legal, né? Certo, galera. Agora que a gente já finalizou ali o Tech Reburning. Na verdade, não finalizou. Na verdade, a gente deixou esquemado. Tá? Então, a gente já sabe. Se precisar de instalar máquinas, é só quebrar a linha do bloco aqui. Certo? Aqui pra Med, aqui pra Low e aqui pra High. É só quebrar a linha e instalar a máquina. Certo? E deixa eu ver aqui o negócio. Eu tava começando a fazer chest. Fiz 5 chest de Silver. E a gente vai trocar eles pra esse cara aqui, ó. Cristal, que é o que eu mais quero. Certo? Cristal, ele é o chest de diamante. Vamos ver. Isso, fiz os 5. Com vidro, é isso? Beleza. E a gente vai tirar todos esses caras daí. Espero que caiba, né, mano? Nossa Senhora. Caraca, galera. Vamos lá. Olha como é que tá. E agora. Aí, galera. Como ficou limpinho. Tirei toda aquela favela daqui, certo? Deixei aqui os barrels só com os itens que a gente tem muito mesmo. Se fosse colocar nos baús, não ia virar. Certo? A linha vermelha. A linha amarela. Esse bloco aqui que a gente tá sempre usando. Cobble, dirt e madeira. Que a gente tem desde o comecinho até agora. A madeira tá durando. Eu tô cheio de item aqui. Pra jogar fora. Coisa que não tem utilidade. Só que eu não tô jogando fora, não. Ficou bonito pra caramba, né, galera? Essas tochas aqui eu vou tirar em live. Vou fazer uma live. Onde a gente vai fazer várias luzes daquela. E a gente vai tirar todas essas tochas. Além disso, nessa live eu vou fazer também a decoração. Deixar, tirar esse paredão branco aqui. Fazer uns móveis. Colocar leaves. O tal do matinho, né? Que a gente quer decorar. Lá fora eu vou bater uns bone meal também. Certo? Isso eu vou fazer em live. Aqui o que eu tô pegando? Tô fazendo tudo o lixo que tem. Inclusive. 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 Deixa eu fazer uma... Uma craftsman... Tá aí um... Um craftsman... Deixa eu pôr aqui mesmo. Tá tranquilo. Fazer um baúzinho aqui. Pra guardar todo o lixinho que a gente não quer. Vou colocar ele aqui atrás. Certo? Tô fazendo o quê? Eu tô... Tô guardando aqui as... As scraps. E a gente vai transformar tudo em iridium isso aqui. Deixa eu pegar mais um pouco ali. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer a cabeça. O peitoral. Vamos ver se você consegue fazer tudo. A carça. E a luva. Ah, falta a botinha. Botinha. Ah, faltou um, velho. Olha. E... A botinha. Isso aqui... É uma mão que você usa... Pra coisar. Olha que da hora. A gente tá com o chapéuzinho aqui GB. Mas eu acho que eu vou até... Vou até tirar, cara. Não, não dá pra tirar. Vou colocar essa florzinha aqui. Vou colocar essa florzinha aqui e não aparece no chapéu. Olha aí, galera. Olha que não. Olha que louca essa armadura. Muito da hora, né, velho? Isso aqui já foi uma das minhas armaduras mais loucas de todas, cara. Agora ela tá meio ultrapassadona. Olha a garra na minha mão. Olha lá. Parece um Wolverine, velho. Armadura muito louca, cara. Vamos ver. Cosmetic. Energy Storage. Everyone. Visão. Especial. Energia Generator. Flight Control. É esse aqui que eu quero, ó. Jet Pack. Preciso de quatro. E um Trust. Nossa, cara. Cara. Eu acho que vou colocar essa mesa lá, hein, velho. Acho que vou colocar essa mesa lá, porque... Pra gente não ter que ficar indo daqui pra lá o tempo todo. Porque eu ainda não tenho o controller remoto, velho. Vou colocar ela aqui. Deixa eu ver se consigo fazer o controller remoto do Applied, galera. Esse cara aqui processa? Não, ele processa no Rock Round. Esse Rock Round aqui, a gente já vai mexer com ele, tá, galera? Em breve a gente vai mexer com ele, tá? Ele é o último mod que a gente vai mexer, velho. Vamos ver se a gente consegue fazer o Security Terminal, galera. E a gente conseguiu agora. Beleza. Security Terminal. Ok. Conseguimos. Uma das coisas que é necessário pra gente... Agora a gente precisa do controle remoto. Controle remoto pra poder colocar ali, pra poder ficar seguro. Vamos ver se a gente consegue fazer. Aê. A gente faz aqui o Fluxipur. Fluxipur. Certo. E agora a gente tem esse cara aqui. Beleza. Só vai faltar esse Dance Core aqui mesmo. Oito. Perfeito. Agora é só fazer a Dance. Esses cara aqui, os Calculation Process, tá tudo pronto, galera. Porque eu deixei um monte pronto, tá ligado? Beleza? Agora a gente vai fazer o controlinho. Beleza. Vamos colocar ele aqui. Tem que carregar ele agora. Vai carregar com o quê? Vamos ver se deu certo. Tem o sinal de Wireless lá, né? Aquele sinal lá, ele é muito pequeno. Precisa fazer um negócio pra aumentar ele. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Out of Range também. Nossa, muito longo. Nossa, só consigo acessar no lugar, velho. Não tem algum addon pra deixar ele com uma mesinha de craft, cara? Será que tem algum addon? Beleza, galera. Agora que a gente tem nosso controlinho, a gente pode ir pra lá. Assim que começar a sair os certos quartos, eu faço os upgrades. Certo? Aqui ele acessa, né? Deixa eu ver onde que ele acessa. Até aqui ele acessa. Beleza, a gente vem aqui na máquina aqui e pronuncia aqui, ó. Até porque tem uma craft table aqui também. Vamos ver. A gente precisa do quê? A gente precisa dos íons. Vamos colocar aqui no power switch. Desses íons aqui, ó. E esse cara? Preciso de três desse cara, velho. Meu Deus. Bom, galera. O lance é o seguinte. Eu vi aqui... Estava vendo aqui o que precisa pra fazer esse cara, certo? E não é nem pelos recursos. O Iridia, vocês viram que a gente tem pouco e tal. Mas o Iridia até dava. Até dava pra fazer. O problema são as máquinas que precisam. A gente precisa de fazer a industrial centrifuge. Vacuum freezer? Pode ser o vacuum freezer. Precisa fazer essas duas máquinas. Certo? Além disso... Além disso... Precisa fazer mais uma maquininha. Que essa sim é terrível. Tá? Oh, caramba. E é... Pra fazer... Esse cara... Ah, é. A gente também tem que dar um... Um upgrade, né? Do trial blast furnace. Certo? Já é outro problema também. Cadê a receita que eu vi agora um pouco? Que eu quase chorei. Você tá doido? Cadê? Aqui. A gente tem que fazer esse Nidium Heroi Plate, velho. É. Caramba. A gente podia usar esse Metal Press. Só que essa máquina aqui, ela tá bloqueada. Tá ligado? Ela tá bloqueada... O mod Inverse Medinium tá totalmente bloqueado nesse modpack. Eu não sabia disso. Eu fui saber depois. E aí eu deixei do jeito que tava pra não mexer. Pra poder atualizar, né? Se eu soubesse, eu tinha tirado a trava dele. Pra deixar ele agora. Porque agora a gente tá fazendo... Tá fazendo diferença pra nós. A gente vai precisar... Meu Deus. A gente vai precisar de uma máquina gigante. A gente vai precisar de outra máquina dessa daqui. Talvez eu faça ela pra cá. Certo? Pra poder fazer isso daí, cara. É esse que é o problema de jogar com o Greg Tech. Antigamente tinha um problema de jogar com o Greg Tech. Que passou pra cá. O Greg Tech virou o Tech Reborn. E esse era o problema de jogar com ele. Porque ele dificulta tudo que você vai fazer. Ele coloca um monte de processo antes. Pra fazer algo extremamente simples. Entendeu? Não tem necessidade de dificultar as coisas. Mas ele dificulta. E pra destravar o Iversive Engineer agora não compensa. Já tá no final da série mesmo. A gente vai precisar de industrial Electrolyzer também. Pra conseguir fazer esse cara aqui, ó. Ura Void e Hubby. O Ruby tá tranquilo. O Ruby a gente consegue. E esse cara aqui, ele é horrível essa máquina aqui. Ela é a máquina de impulso. Ela começa devagarzinho e depois vai ficando forte. É. Não é fácil não, galera. Então, o que vai acontecer? Eu vou ser obrigado a finalizar o vídeo aqui. Preparar os recursos pra fazer essas máquinas no próximo vídeo. Pra talvez, finalmente, a gente conseguir fazer os upgrades que a gente quer na nossa máquina aqui. Eu vou até tirar essa aqui daqui. E é isso, galera. Infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui. Não vai dar pra continuar. Porque a gente vai ter que fazer um monte de máquina. Isso foi pego de surpresa. Se não tem o Tech Reburn. Se não tem esse mod aqui. A Power Switch ia ficar bem mais simples. Só que agora eu não posso tirar o mod no final da série, né, galera. Sem contar que vai quebrar tudo. E é perigoso até crachar o modpack. Porque o mod já tá estabelecido. Já tá com os minérios e tudo. E as máquinas e tudo aí. Se for tirar, é perigoso crachar tudo. Então, agora não dá mais pra tirar. O que a gente tem que fazer é seguir as receitas e criar as máquinas. Beleza? É isso aí. Hoje a gente fez bastante coisa. No próximo vídeo a gente continua evoluindo. E é nóis, galera. Certo? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deixa o seu gostei. Compartilha o vídeo com todos os seus amigos, galera. Que gostam de Minecraft com mods. Ajude o canal. Não custa nada. É só um clique. É só um clique no like. É um clique, galera. Não custa nada, tá? Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Vem, 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 vem. Tchau, tchau.